Olha o que tu tá fazendo aqui, Fernando. O Renato já pediu pra tu parar com isso. Olha aí. O Renato pediu pra tu ligar pra ele, que não é mais pra abrir nada. Tô filmando. Eu tô te filmando, Fernando. O que que o Sérgio tá fazendo, cara? 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 O que o Sérgio tá fazendo, cara? O que o Sérgio tá fazendo, cara? Você vai precisar, mas pulir? Sim. Você vai precisar de uma vez. Vamos.